Olá, subestimadores de ficção científico! Olá, subestimadoras de ficção científica! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... Seguindo o nosso esforço pra mostrar ao Telecine que vale a pena fazer uma cine-list lá no streaming com recomendações deste humilde cavalheiro, deste humilde canal, vamos dar mais oito filmes pra alimentar essa lista pra quando ela surgir tiver bem graúda. Oito filmes que somados aos outros 40, que eu já recomendei nos outros cinco vídeos dessa série de subestimados, servem também como motivos pra você conhecer o Telecine. E se isso ainda não for motivo suficiente, tudo bem. O Telecine tá dando de bônus pra quem acompanha o Super 8 60 dias de graça pra você usar como quiser e puder o streaming que tem mais de 2 mil filmes no catálogo. Todo, todindinho o catálogo vai estar liberado pra você assistir nesses 60 dias grátis. Gente, vejam só, não são dois dias, não são duas semanas, são praticamente dois meses. E nesse período de descanso de fim de ano, então... Ô, marvarilha! Vai poder ver filme de graça até praticamente metade de fevereiro. E é tanta coisa que chegando lá no Telecine, pra você não se perder, além de poder usar as abas de lançamento, franquias, gêneros e cinelistas, que é onde a gente quer ter a nossa reservada lá, pra você achar o que quer ver com mais facilidade, eu recomendo que você, já logado, procure os filmes que te interessam aqui no campo de busca. Achou? Clique aqui em Minha Lista pra adicionar ele na sua lista. E aí, na hora de ver, acesse essa lista, não pense demais, e dê o play naquele que te bater curiosidade na hora. Essa é uma de cona show pra você usar mais o seu tempo vendo os filmes, do que escolhendo filmes. O link pra você garantir os seus 60 dias grátis, tá aqui embaixo na descrição. Você não vai vacilar e deixar passar esse bônus de lista do Telecine, né? Bom, e agora vamos começar. Vamos que vamos pros nossos... Oito filmes de ficção científica que você já deve ter feito carinha de nojo porque achou que não dava um caldo, ou porque alguém esculachou, ou porque você nunca ouviu falar. Mas que merecem, sim, muito uma chance. E a gente começa com Alita, Anjo de Combate, uma superprodução dirigida por Robert Rodriguez, que custou 170 milhões de dolores e rendeu 404 milhões ao redor do mundo. Mas como o dinheiro não é tudo, pense numa obra esculachada injustamente, coitada. Baseada em mangá, a história se passa num futuro distópico em que uma ciborga é encontrada num ferro velho por um médico mecânico que dá a ela um corpo e reanima a moça. Sem lembrar de bulhufas, ela descobre ter uma habilidade incrível no Skindolelê, talento que ela usa pra trampar como caçadora de recompensa e pra desvendar o seu passado. Pela sinopse, parece mais um filminho de ação sem alma que preenche o tempo com porradinhas e explosões que não levam a lugar algum, né? Mas eu acredito com força que esse filme é bem mais que isso. Ele oferece um repetáculo audiovisual de encher os olhos e que, além de nos transportar com eficiência pra esse mundo futurista, nunca é uma experiência vazia. Pelo contrário, tem muita substância aqui. Alita é uma protagonista criada por computadores a partir das expressões, movimentos e a birosca toda da atriz Rosa Salazar. E ok, talvez dê um estranhamento inicial, mas pra quem conseguir dar uma chance, não demora pra ser conquistado pela performance pra lá de carismática da moça. Concordo também que dá pra sentir certas fragilidades do roteiro, como o desenvolvimento superficial de personagens coadjuvantes, a expositividade de certos diálogos e a forma meio atropelada com o que as situações dramáticas se apresentam. Que eu acredito ter sido um resultado do condensamento de vários volumes do mangá num filme só. Mas nada disso é capaz de estragar a experiência imersiva que o filme oferece, porque a narrativa flui freneticamente com cenas de ação empolgantes, bem executadas e que geram uma cadeia de causa e consequência bem ligadinha. Só realmente lamento que tenha faltado mais confiança por trás das câmeras pra botarem uns 15, 20, 30 minutos a mais pra oferecer uma obra ainda mais desenvolvida e mais grandiosa. E de Alita, vamos pra Akira, dando uma folga nos live actions e passando pra uma animação. Ou melhor, anime. Ou melhor, melhor, um dos mais influentes animes da cultura pop. O filme é uma adaptação do mangá que se passa num 2019 alternativo cyberpunk, numa metrópole construída sobre os escombros da antiga Tóquio. No meio desse grumelê, a gente acompanha uns cabra de uma gangue de motoqueiros que passa a maior parte do tempo fazendo uns racha da gota. Até que um deles encontra uma criança que era feita de cobaia de experimentos, o que desperta no motoqueiro poderes destrutivos que fazem dele uma ameaça tenebreu, diz. É coisa de quem tem bom gosto, isso sim. É um clássico do cinema, uma das grandes referências do cyberpunk, o subgênero da ficção científica que apresenta uma visão distópica do futuro, no qual a alta tecnologia das grandes metrópoles contrasta com a baixa qualidade de vida da maior parte dos habitantes. O visual de Akira é uma explosão de cores e técnicas de animação inovadoras. Todo esse colorido somado aos detalhes da animação cria um visual hipnótico em cenas que dificilmente saem da memória. E mesmo com todo esse apuro técnico, Akira não teria tanto impacto se também não tivesse uma trama densa e eletrizante, que aborda temas variados como a rebeldia juvenil, o militarismo dominante, os traumas de uma grande explosão nuclear e o fanatismo religioso. Com tudo isso, seria natural o Hollywoodsons querer fazer uma versão em live action, né? E tá até demorando, porque interessados não faltam. Mas também, se não sair, dane-se, a gente tem essa inoxidável obra aqui. E se você ainda não viu, olha te falar, você acabou de ganhar um presente com essa recomendação. E o próximo do nosso passeio é Ex Machina. Uma pequenucha produção com orçamento de 15 milhões de dolores que conseguiu a proeza de vencer o prêmio do desinibido de ouro de efeitos visuais desbancando superproduções. Ah, além de ter sido indicado na categoria de roteiro original também. Na trama, um jovem programador vai passar uma semana na casa de um bilionário que criou uma inteligência artificial. A tarefa do Mancebo é testar a dita cuja, mas logo ele descobre que ela é mais inteligente e dissimulada do que ele poderia imaginar, o que gera consequências... Não vou dizer. Mesmo com indicações e prêmios prestigiados, o filme foi tão subestimado aqui no Brasilis que sequer estreou nos cinemas. Uma pena, porque essa é uma daquelas produções que precisam ser descobertas por geral. Com praticamente apenas três personagens e cena, o roteiro consegue desenvolver uma trama mais envolvente do que Lençol King Size e ainda nos prende num clima de suspense crescente que surge a partir do jogo de relações, pelo qual a gente vai desvendando aos poucos as intenções dos personagens. E se esse jogo funciona, é muito por conta da competência abessorda do elenco, todos ótimos em explorar as diferentes camadas de seus personagens. Vale destacar também o excelente trabalho do design de produção responsável por criar os diferentes ambientes da mansão-laboratório e que o diretor Alex Garland soube explorar demais a favor da narrativa. O resultado é um filme cabeça, mas também acessível demais. Ah, e que apresenta um desencadear de fatos UOU, que faz todo o sentido dentro do que o filme se propõe e ainda amplia o impacto da sua mensagem. Te falar, é um filme maço. E agora a gente dá prosseguimento com a ficção científica química, biológica. Sim, porque ciência não é só tecnologia mecânica, tá? Lembrei disso. Sem Limites conta a história de um escritor fracassado que além de passar perrengue pra concluir o seu livro, tá desempregado e ainda foi chutado pela namorada. Mas então sua vida é transformada quando um amigo oferece uma droga capaz de ampliar suas capacidades mentais. Esse é um daqueles filmes que partem de uma premissa original que fisga com força a nossa identificação. Afinal de contas, quem nunca desejou ter uma supercapacidade cerebral? Porque imagina, como seria se a gente pudesse aprender qualquer coisa do nosso interesse, ampliar a criatividade a níveis inimagináveis e resolver questões complexas de raciocínio lógico num estalar de dedos? E a grande sacada do filme é se utilizar dessa identificação imediata pra construir uma jornada com a qual a gente consegue facilmente se relacionar em situações que a gente se veria e por isso dá pra perdoar até as atitudes mais condenáveis do protagonista, já que a sua ganância é uma fraqueza bem humana e comum de se entender. E se o roteiro faz a sua parte, Bradley Cooper também contribui com sua malemolência interpretativa. Reforçando o elenco, ainda tem uma pequena participação de Robert De Niro, que, mesmo aparecendo pouco, consegue deixar sua marca. O produto final é entretenimento inteligente, que se desenvolve com ritmo empolgante, uma edição eficiente e uma narrativa que ainda traz momentos de ação e suspense daorinhas. O Sr. Carisma Will Smith também tá na nossa lista com Eu, Robô, uma superprodução de 120 milhões de dolores que faturou 353 milhões nas bilhetérias mundiais. A trama é meio que baseada na série de contos do escritor Isaac Asimov e se passa em 2035, quando robôs são utilizados como assistentes dos humanos e são programados pra não cometerem nenhum ato de violência. Todavia, quando um detetive é chamado pra investigar o assassinato de um cientista, um robô se torna o principal suspeito, o que poderia indicar que as máquinas estariam se libertando da programação que as impede de se rebelar contra os humanos. Ok, talvez esse não seja um filme tão subestimado assim, de forma geral, mas eu coloquei ele na lista porque eu o subestimei. Sim, na época, por alguma razão, eu achei que fosse uma bobageada qualquer sem muita inspiração. Felizmente, hoje eu não alimento mais esse tipo de pensamento. E ainda mais felizmente, eu tava muito errado sobre este filme aqui porque tá aí uma excelente pedida pra quem procura um filme que dosa bem a ação, aventura, suspense, policial e ficção científica sustentados por uma trama de investigação muito bem amarradinha. Will Smith vive em um sujeito que odeia robôs e é obrigado a viver em uma sociedade repleta deles. Desde o início, a gente já sabe onde essa jornada do protagonista vai dar e o filme nem se esforça pra disfarçar os clichês, mas quer saber? O personagem e a trama são tão maneiros que a gente nem se importa e acompanha a jornada do cara sem piscar. O roteiro aborda a relação dos homens com as máquinas, mas o objetivo não é se aprofundar em questões filosóficas, e sim promover um espetáculo com cenários caprichados e cenas de ação frenéticas. E o robô pode não estar entre as mais marcantes produções sobre inteligência artificial, mas é divertido pra caboz, gente. Ambientado em 2077, quando a humanidade sacrificou a Terra numa tentativa de vencer uma guerra contra alienígenas, Oblivion mostra que a vida humana continuou numa lua de Saturno, mas ainda coleta recursos naturais da Terra, que agora é dominada pelos ETs. Pra realizar esse trampo de extração, a humanidade conta com um cabra desmemoriado e uma mulher calculista. Porém, depois que eles sofrem um ataque dos aliens, o esquecido começa a ter lembranças de seu passado e suas convicções começam a ir pelo ralo. Apesar dos cenários futuristas e coisipimba daqui serem algo supimpas, o que costuma ser mais fisgante numa boa ficção científica é a parte humana. Ter um protagonista interessante ou identificável é a chave pra conectar o público com a trama. E isso acontece aqui de várias formas. A personalidade do protagonista é composta por muitas dúvidas e envolvida por uma nostalgia pela vida na Terra que ele não tem certeza se chegou a experimentar. Isso fica nítido nas coleções de bujingangas e nos lapsos de memória que assombram ele. Além disso, o filme é dirigido com um uso primoroso de efeitos visuais que não servem apenas pra preencher a tela com cenas bonitas, sabe? Não, os elementos realmente acrescentam à história. Toda a ambientação, os droides, os figurinos e as criaturas ajudam a compor um cenário ideal pra contar uma história de amor e uma aventura pela busca por uma identidade. E pra dar um solavanco maroto na nossa emoção, ainda tem aquelas cenas de ação com o Tom Cruise sendo Tom Cruise. Oblivion tem um universo rico em detalhes e que usa a nostalgia e a filosofia como pano de fundo. Apesar de não usá-los pra sustentar a trama, ainda assim é um filme que tem suas peculiaridades divertidas e talvez até impactantes, por que não? E vamos de mais um anime essencial? O Fantasma do Futuro também apresenta um futuro cyberpunk no qual a tecnologia virou uma grande facilitadora na vida das pessoas, não só com aparelhos externos, mas também com implantes e melhorias no corpo humano. Nesse cenário surge um hacker capaz de acessar e controlar a vontade das pessoas por meio desses aparatos tecnológicos. Pra deter o maldito, é acionado um esquadrão bolado cuja líder é um oficial que teve o corpo quase todo substituído por peças artificiais, restando apenas seu espírito dentro do corpo metálico. O modo como a humanidade reage ao desenvolvimento tecnológicos é a grande alma da ficção científica. E aqui, essa reação é excepcionalmente bem trabalhada. A trama, datada em 2029, apresenta as pessoas com a dependência monstra da tecnologia. E claro, desse jeito, acabam se tornando vítimas fáceis do pessoal ganancioso sedento por poder. E quem assistiu recentemente o documentário de Helena das Redes sabe como isso pode funcionar de forma real. O Fantasma do Futuro é uma viagem dedicada a refletir até que ponto as facilidades da tecnologia valem a pena quando o preço a ser pago por isso é a própria liberdade. E no meio dessas conspirações, ainda tem um debate existencial show pimpa sobre a humanidade de uma ciborgue. E sem falar que o estilo da animação deixa tudo ainda melhor. A clássica identidade visual cyberpunk japonesa é feita com um traço primoroso que preza pelos mínimos detalhes. Além disso, a abordagem mais adulta ajuda a construir esse ar de seriedade que a trama quer passar. Diferentemente da adaptação em live action, o Fantasma do Futuro consegue misturar um visual fantástico com uma história repleta de conteúdo, ideias e o mais importante, uma alma. Pra acabar, é a vez de um terror cósmico de ficção científica, a cor que caiu do espaço. Lançado sem ganhar muita atenção, esse esquisito filme de Richard Stanley e inspirado no conto de mesmo nome do lendário H.P. Lovecraft conta a história de uma família que tá só o trapo. E ainda vêem seus dias mudarem rapidamente depois da queda de um meteoro, que não é da paixão, mas é tão avassalador quanto, já que começa a alterar o entorno do sítio e não demora pra afetar esse galerê. Filmado sobre a perspectiva de um filme de terror, a cor que caiu do espaço tem o seu maior mérito em reconhecer e abraçar a estranheza com orgulho. A inspiração em H.P. Lovecraft, na verdade, aproveita a temática e os personagens pra contar uma história sob uma vertente sensorial. Abusando do roxo e do rosa, o filme usa os elementos visuais pra alimentar uma atmosfera peculiar, esquisita e, portanto, perturbadora. Além de um grande apelo visual que conta, inclusive, com cenas que beiram o gore, utilizado pra transmitir o medo crescente que acompanha o estraçalhar de uma família em crise. Outro grande destaque é... Nicolas Cage. De vencedor do peladão reluzente a astro de filmes B, a trajetória do Nikinho ficou manchada com um catatau de filme ruim nos últimos anos. Mas, de vez em quando, dá pra encontrar algumas exceções que sabem aproveitar essa aura esquisitona do cumpade, que é o caso de Mandy, que eu já recomendei aqui na primeira lista de terror subestimados, e é o caso deste filme aqui. Cage entende perfeitamente o tom do personagem, flerta com a caricatura e tudo isso encaixa que é uma belezura na proposta. Vou dizer que a cor que caiu do espaço é uma obra-prima ou que em geral vai amar? Não vou, mas vale muito a pena ser assistido porque tá longe de ser um desastre vazio como alguns pintaram por aí também. E acredito que muitos de vocês podem adorar essa obra. E se você ainda não garantiu os seus 60 dias grátis do Telecine, a hora é agora. É só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição, fazer o seu cadastro e correr pro abraço. Filmes, a beça pra você assistir, não deixa de conferir esses que eu recomendei aqui, não deixa de conferir os outros que eu já recomendei também. Vamos torcer pro Telecine botar a nossa Cineliste lá, que aí vai ser da hora, que é só você chegar lá na Cineliste e já sabe todos os que eu recomendei. Olha que belezura. Link na descrição, 60 dias grátis do Telecine. Belezures ou yes? Então é isso. Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado. Até a próxima etial. Isso aqui fui eu imitando um robô. Que belezura. Mas quem disse que agora não sou um robô imitando um humano imitando um robô? Hum? Pense nisso. Teste de Turing. Procurei na internet. E aí E aí E aí E aí